Olá pessoal, eu vou estar fazendo aqui essa videoaula que eu fiz para o site do www.supercoff.com.br Para quem é professor é muito bom, porque esse site não tem nenhum tipo de taxa. A única coisa que acontece é que o pagamento, ele fica, vamos dizer assim, um pouco aprisionado, um tempo até o banco poder pagar você. O que acontece é que o aluno entra nesse site e aí, pelo que eu entendi, ele só paga R$30,00 de taxa, entendeu? E mais a taxa que é a do professor, que cada um combina a sua hora-aula, entendeu? No caso, a minha, por enquanto, está sendo R$32,00, porque eu ainda não tenho avaliações, tudo bem? Então, assim, eu estou fazendo esse merchan para o site do Super Prof, porque está sendo a única ferramenta nesse ano de 2017 para poder arranjar alunos e começar a trabalhar como professor. Então, o aluno me pediu para fazer uma, como é que eu vou explicar? Ele me pediu para eu fazer um resumo da mecânica. Basicamente, o que parece que vai cair na prova dele, de amanhã, vai ser um resumo da mecânica. Então, como a gente combinou três horas, sendo que uma hora é grátis, é free, Então, no final, ele só vai ter que pagar R$32,00, porque pela webcam, pela webcam, ele só paga R$16,00 a hora, a hora-aula. Tudo bem? Então, duas horas, R$16,00, R$32,00 no total, sendo que uma hora é free. Esse daqui é presencial. O interessante é que o Super Prof permite que você possa ter uma aula presencial, tanto na casa do aluno, quanto na casa do professor, caso ele tenha algum lugar para fazer isso. Então, basicamente, o que acontece? Essa parte aqui, acho que ainda pode ser usada, não está muito... Vamos sempre tentar economizar papel, porque é uma questão de sustentabilidade. Não vamos sair jogando fora papel à toa. E olha que esse aqui já é reciclado. Então, o que acontece? Basicamente, a mecânica... A mecânica... Ela é dividida em... Eu posso... Já que a gente vai ter três aulas, eu posso dividir a mecânica em três grandes grupos de... Nome de assim, de ciências, que é a cinemática... Que é a cinemática... Depois, a dinâmica... E aí... Eu vou colocar aqui... Rotações... Rota... Sons... Como um terceiro... Como um apêndice... Dessas... Dessas duas... Dessas duas ciências. Tudo bem? Basicamente... Por que eu tenho que fazer essa separação? Basicamente, a cinemática... Ela vai ficar mais preocupada... Com a questão da velocidade. A dinâmica... A dinâmica... Ela está muito mais preocupada... Com a questão da aceleração. E as rotações... É a nossa querida... E famosa... Aceleração centrípeta. A complicação... A complicação da física... Ela acontece quando você começa a juntar... As três coisas. Entendeu? Então, assim... Esse pensamento... Esse pensamento... Cartesiano que a gente tem... De dividir as coisas... Faz a gente achar... Que basta eu aprender as fórmulas... Dessa... Dessa... E dessa... Que eu sei tudo de física... Sei tudo de mecânica. Mas esquece que a natureza... Ela mistura... Essas três coisas juntas. Eu vou tentar me focar... Mais na questão... Gráfica... Nessas aulas... Porque eu acredito que também... Seja a maneira mais prática... De poder dar algumas dicas... Para ti. Tudo bem? Então, assim... Basicamente... Onde que você vai enxergar... O que que significa velocidade... Num gráfico? Né? Eu vou passar aqui essa folha... Basicamente... Você tem a seguinte coisa... Você tem sempre um gráfico... Que vai estar escrito... Da seguinte maneira... Essa reta horizontal... Sempre vai ser... A coordenada do tempo... E essa reta aqui... Vertical... Vai estar relacionado... A gente coloca x... Mas pode ser... S... Pode ser qualquer... Pode ser y... Basicamente... O que está... O que está... Sendo dito aqui... É que aqui... Vai estar... A coordenada do espaço... E aqui... A coordenada do tempo... Tudo bem? O que a gente tem de mais simples... Para poder explicar... É... Um gráfico de uma reta... Geralmente o gráfico de uma reta... Ele sempre tem uma certa altura... Tudo bem? E ele pode estar... Tanto subindo... Quanto... Pode estar... Decrescendo... Tudo bem? É possível também... Que esse gráfico... Esteja... Numa reta constante... Eu não vou desenhar aqui agora... Porque pode estar carregando... Mas é basicamente assim... Se você tiver uma... Um gráfico constante... Aqui... Tempo... E aqui... Espaço... Um gráfico constante... Basicamente está dizendo... Que você permanece... No mesmo ponto... No mesmo lugar... Durante todo o percurso... Isso quer dizer... Que é... O repouso... Que é simplesmente... Um... Uma situação... É... Limite... Uma situação... Específica... Em que a velocidade... É igual a zero... O que que tem aqui... Em relação a esse gráfico... Que é decrescente... E esse gráfico... Que é decrescente... A gente tira... Várias informações... Né... Geralmente... Todo gráfico... Que está subindo... A gente fala... Que a velocidade... Ela é positiva... A velocidade... Ela é positiva... E todo gráfico... Que estiver descendo... A gente... Em física... Falamos... Que a velocidade... Ela é negativa... Só que aí... O que que significa isso... Basicamente... Isso aqui... A velocidade... Ela é uma grandeza... Que... Ela é mensurada... Né... Você pega lá... Os equipamentos... Você tem lá... Um radar... De um carro... Né... Quando o cara... Atrapassa... A... A velocidade... E aí... Como é que... Fala... De velocidade negativa... E positiva... Basicamente... O que está acontecendo aqui... É que... Na física... A gente gosta de... Vamos dizer assim... Criar várias regras... O físico... É um cara... Meio metódico... Ele... Basicamente... O que está dizendo para você... É simplesmente o seguinte... Olha... Se você tem... Uma rua... E essa rua... Tem uma certa marcação... Do marco zero... Todo carro que estiver indo... Para a direita... Você fala que é positivo... E todo carro... Que estiver indo... Para a esquerda... Você diz... Que é... Velocidade negativa... O que esse gráfico está dizendo... Na sua vida real... De percepção... É simplesmente... Uma arbitrariedade... Uma convenção... De sinais... Então... Toda vez que você vê... Num exercício... Que... A velocidade... É igual... A menos 13... Metros... Por segundo... Você simplesmente está dizendo... Que é... A... Ou esse carro está indo para a esquerda... Só isso... E quando for positivo... Ele está indo para a direita... Tudo bem... Tudo bem... Então... É isso que você está... O que você enxerga... Nesse gráfico... É isso... A pessoa... Que está acostumada... Com a lousa... Lá do... Do... Do quadro... Da sala de aula... Não percebe... Mas no fundo... Se eu vir aqui... O gráfico... De lado... O que que é... Na verdade... O eixo... Do x... Nada mais é... Do que a própria... A sua própria... Loazinha... Você... Consegue perceber... Que... Se você pudesse imaginar... Um carrinho... Que está... Andando... Então... O que... As pessoas não percebem... É exatamente isso... Se você começar... A se ligar... Que esse gráfico... Do espaço... Nada mais é... Do que a sua loazinha... E que... O que esse... Esse desenho... O que esse gráfico... Está dizendo... Nada mais é... Do que um filmezinho... Né... Quer dizer que é o seguinte... Olha... Quando você estava... Com o seu relógio... Com o seu relógio... No zero... Você estava... Nessa posição... Aqui na rua... Sei lá... No meio da rua... E quando você tiver... É... Não sei... Passou... Um minuto... Você andou... Um bocado... Se você pudesse passar um filmezinho... Você ia estar aqui... Olha... Entende? Você ia estar aqui... Deixa eu tentar dar um... Um pouquinho... Que eu acho que está muito pequeno... Entende o que acontece? Tu ia estar aqui... Então... Passou o tempo... De um minuto... Que a gente na física... Gosta de chamar de... Delta T... Que é intervalo de tempo... Você também teve... Um deslocamento... Delta X... Ou Delta S... Depende do... Do livro... Mas o mais importante é... Se... A pessoa tem uma velocidade positiva... Ela vai ter um deslocamento positivo... Ou seja... Para a direita... O tempo... Ele sempre anda para frente... Né? A gente... Não vai trabalhar com tempos negativos nunca... Na física... Por uma questão de ordem... Entendeu? A mesma coisa acontece aqui... Com esse gráfico aqui... Que está cortando... O gráfico... Seria... O gráfico positivo... A gente precisa ensinar isso... Nesse formato para vocês... Porque a matemática ensina assim... Mas na prática... O que o físico... Que eu e vários físicos... Estamos enxergando... É exatamente isso aqui... Só que a gente não conta para vocês... A gente está enxergando aqui... Um carrinho... Entendeu? Que está vindo... Da direita para a esquerda... Ele está vindo... No sentido da esquerda... E encontra... A outro carro... Ele pode estar batendo nesse carro... Ele pode estar em uma mão dupla... Entende? Mas a questão toda é... Como ele tem uma velocidade negativa... Ao passar esse mesmo... Esse mesmo minuto... O que vai acontecer... É que ele vai ter... Um deslocamento da sua posição inicial... Até a sua posição final... Esse deslocamento... Vai ser... Um deslocamento negativo... Tudo bem? Eu vou colocar aqui linha... Para não confundir... A grande questão toda... Que está aqui... É você não se confundir... Com o fato que... Na física... Eles gostam muito de usar letra... Eles gostam muito de usar letra... E não número... Na hora de partir... Para a prática de um exercício... Você vai ter os números... E eles vão aparecer aqui... Com um... Um sinal positivo... E outro com um sinal negativo... Tudo bem? E aí a gente começa a brincar... Com essas coisas... Você começa a perceber... Que tem um ponto... Em que eles se encontram... E aí a gente pode... Com isso... A gente pode descobrir... O tempo... O tempo de... Um tempo crítico... De encontro... Ou... Sabendo o tempo que eles se encontram... Você pode descobrir... O local... Exato... Onde houve choque... Ou onde eles se cruzaram... Então a gente começa a brincar... Com... Com a matemática... Entende? Basicamente... Essa... É a... É a questão dos sinais... Que eu estou ensinando aqui... Dentro da física... Existe outra coisa... Que eu quero que você aprenda também... Deixa eu voltar aqui... A outra questão... É a questão... Do valor da velocidade... Como é que eu... Num garfo... Vou... Poder representar... A... Alguém... Que está dirigindo... Uma moto... Com uma velocidade de... Não sei... 100... Metros por segundo... Né? Vou botar aqui... Velocidade na moto... M de moto... E alguém que está com uma velocidade... De um caminhão... De um caminhão... A 60... Metros... Por segundo... Caminhão... Como o caminhão tem uma carga... Maior... É mais natural... Que a gente espere que ele vá... Em uma velocidade menor... Fora as questões da lei do trânsito... E a moto... Como... Ela tem um... Uma dimensão menor... E ela tem mais mobilidade... É natural que ela também... Contrapasse as leis do trânsito... Né? Mas também... Porque tem as leis da física... Que facilitam... O fato dela ser menor... E mais leve... Poder ter uma velocidade... É... Melhor... Essa discussão que eu iniciei aqui... Já é... Tentando mostrar para você... Um pouco do insight... Do feeling... Do sentimento... Da dinâmica... Quando você... Escreve o número frio e cru... Aqui... 100 metros por segundo... 60 metros por segundo... Você está falando da cinemática... Mas a partir do momento que eu escrevo aqui... Moto... E caminhão... Eu já estou pressupondo... Às vezes da dinâmica... Que... Leva em consideração... Tamanho... E... Tamanho e... E peso do objeto... Mas aí... Eu estou tentando... Fazer essa coisa cartesiana... Separada... Quadradinha... De ensinar uma coisa... Depois da outra... Né... Basicamente... A gente faz o seguinte... Olha... Naquele mesmo gráfico... Que eu comentei com você... De tempo... E espaço... Eu vou botar aqui agora... S... Que alguns livros adotam S... E não X... Nesse mesmo gráfico... Você pode ter aqui... Olha... Dois tipos de... Carro... Com duas velocidades... Um... Vai estar... Crescente assim... E outro... Vai estar crescente... Assado... Se você reparar bem... Percebe que o ângulo... De abertura deste daqui... É maior... Que o ângulo de abertura deste... Eu poderia... Inclusive... Ter um... 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 Carro... Se movendo... Assim... Olha... Na verdade... Como o ângulo de abertura... É tão pequeno... Não faria nem sentido... Eu dizer que isso aqui é um carro... Provavelmente... Isso aqui seria uma pessoa... Por que que isso... Por que que a gente... Pessupõe isso... Porque a gente... Graficamente... Coloca... Que... Inclinações pequenas... Ângulos pequenos... Está ligado... A velocidade pequenas... Então... Por exemplo... Isso aqui... Poderia ser uma velocidade de uma pessoa... Que poderia estar... A 12... É... A 1.2 metros... Por segundo... Hoje teve uma... Uma reportagem... Que o cara estava medindo... A velocidade... De uma pessoa atravessando a rua... Na cidade de São Paulo... Como as ruas... São muito largas... A pessoa tem que empregar... Uma velocidade um pouco maior... Do que normal... E a própria agitação da cidade... Faz isso... E aí... Eu gosto sempre de fazer... Esse tipo de comparação... Para... Sempre fugir... Dessa questão do... Do cartesianismo... O cartesianismo... O que que é? Esse pensamento racional... De que as coisas... Estão separadas... A física está separada... Da geografia... As cidades de São Paulo... As pessoas andam... Numa velocidade... De 1.2 metros por segundo... E quando o sinal está fechando... O cara falou... Que a pessoa anda... 1.4 metros por segundo... Porque ela tem que andar mais rápido... A pessoa faz isso... Porque... O desenho da cidade de São Paulo... Contribui... Para isso... O tamanho das ruas... O tempo do sinal... Faz com que as pessoas... Tenham... Um estilo de vida... Uma história... Ou seja... Sociologia... História... E geografia... Misturado com a física... E misturado com a matemática... Eu gosto de fazer... Esse tipo de... De... Sinalização para os alunos... Porque senão a pessoa fica achando... Que a gente ainda está na velha escola... De... Simplesmente... Cuspe, giz... E aprender gráfico... Tudo bem? Então... Basicamente... O que isso... O que o seu estilo de vida... Vai estar relacionado... Na cidade de São Paulo... Está representado graficamente aqui... Entendeu? Aqui... É aquele seu... Aquele motoboy... Maluco... Vida louca... Que... Ultrapassa... O sinal vermelho... Aqui... Vai ser um carro... Normal... Entende? Uma velocidade média... Normal... Provencional... Tudo bem? Eu fiz aqui um... Eu fiz aqui um... Eu cometi um erro... Mas esse erro... Foi um erro didático... Né? Porque... Geralmente... A gente está acostumado... Com quilômetros por hora... E... E... Eu botei aqui... 60 metros por segundo... Né? O que acontece? A... Existe essa outra problemática... Na... Na... Disciplina de física... A física... Aliás... Todas as ciências... Elas não tem preocupação... Com... A realidade do nosso... Então... A física... É... Como... Como a gente vive... Uma cultura brasileira... Muito acadêmica... Muito focada... Para o... Para o ensino superior... É... É normal... Que os exercícios... Que caia... Não tenha muita preocupação... Com a questão... Do quilômetro por hora... Então... Eles vão utilizar... O método por segundo... Que é... A... As unidades... No sistema internacional... Né? Assim... Eu... Poderia começar... A explicar para vocês... Por... Um monte de... Fatos históricos... Devido a... A utilização... Desse método por segundo... Né? Nos Estados Unidos... Não se usa... Método por segundo... Né? É milha... Entendeu? Que se usa... A metragem... Não se... Não se utiliza... Milha... Né? Você vai... Comprar qualquer coisa... Na... No comércio... Não se usa centímetros... Se usa... Polegada... O problema é que existe... Uma questão ideológica... Né? As pessoas tendem... A querer falar... Que tudo que é científico... Que é o certo... E aquilo que é comercial... É o errado... O problema é que a gente não vive mais esse mundo... Hoje em dia... Não existe certo errado... É tudo uma questão que... De... Disputa de poder... E é o que eu... Deixar isso bem claro... Aí eu utilizei... Esses números... Cem e sessenta... Só para ter uma noção de... Qual é... A pessoa que anda mais rápido ou não... Entende? Mas o mais importante para você... É isso... Toda vez que você ver um gráfico assim... Quer dizer que ele tem uma velocidade maior... E aí... Isso... Matematicamente... Está representado como? Está representado com o fato... Que você... Dentro de uma moto... A 100 metros por segundo... Vai conseguir ter... Uma velocidade maior... E... Consequentemente... Um deslocamento maior... Lembra lá do gráficozinho que eu te falei... Dobrando... Essa moto vai poder percorrer... Em um segundo... Em um segundo... Muito mais metros... Do que... O carro... Tudo bem? Como é que a gente enxerga isso? Geralmente... A gente na física... A gente faz assim... Olha... Eu... Iniciei... Iniciei... Sei lá... Uma corrida... De zero... Segundos... Que geralmente a gente representa como sendo aqui... Esse... Ponto de bifurcação aqui do gráfico... Tudo bem? E... Passa... A contar aqui... Um tempo de um segundo... Como que isso é representado graficamente? Você simplesmente passa uma linha reta... Vertical... Que vai cortar... Os... Três gráficos... Inclinados... Se você faz isso... Faz essa linha reta... Vertical... Cortando aqui em pontilhado... Você sempre vai encontrar... No gráfico... Algum ponto... De interseção... E aí... Nesse ponto de interseção... É como se você... Batesse... E... Batesse... E quicasse... Na direção agora horizontal... Agora você faz um outro... Pontilhado horizontal... Aqui... Aqui... E aqui... E aí você compara... Essa distância... Que ficou aqui... Olha... Vamos voltar para o gráfico... Como se fosse um... Um carrinho... Se o... O cara que estava caminhando... Estava atravessando a rua... De um ponto a outro... Ele só andou... Esse bocado... Está vendo? Ele só andou... Esse bocado... O carro... Por sua vez... Ele estava em outra posição... Então você tem que tomar cuidado... Sempre com isso... O fato de ele estar em outra posição... Não influencia... Nada... Em se alguém é mais rápido ou não... É só uma questão... De referência... Né... Ora... Se eu estou... No quilômetro 46... Da Dutra... Se eu estou... No quilômetro 10... Da Dutra... Isso não influencia... Se o meu carro está... Andando a... A... A 100 km por hora... Ou a 20 km por hora... Mas... Vai... Só influenciar... Na matemática... Quando a gente começar... A trabalhar com contas... Então o que vai... O que vai acontecer? Se você olhar aqui... Olha... Esse carro... Que estava... Nessa posição aqui... Olha... Ele andou... Começou daqui... E aí... Em um segundo... Como a gente fez aqui... O pontilhado... Em um segundo... Você vai ter um outro pontilhado... Que está mais ou menos aqui... Então... Esse carro... Já andou isso... Se você olhar... E reparar... Percebe que... Esse deslocamento... É maior... Que esse daqui... Vai ficar mais nítido... Quando eu olhar... Para o deslocamento... Da moto... Você esquece todo o garfo... E olha... Simplesmente que a moto... Começou aqui... E andou... Kaká... E em um segundo... A gente fez aqui... O pontilhadozinho... E aí... Ela se encontrou... Nesse ponto no garfo... E a gente fez um pontilhado... Ao lado... Para poder encontrar o deslocamento... E aí... Temos aqui... Olha... Esse aqui... Vai ser o deslocamento dela... Muito maior... Do que dos outros três... Na prática... Isso aqui que é física... Todo o resto... É uma matematização... Desses... Desse gráfico aqui... Espaço-tempo... Tudo bem? Eu só estou querendo que você... Tenha uma... Uma análise gráfica... Melhor... Do que... Do que outra... Lembra que eu não estou... Botando aqui como... Como... Prioridade... A questão... A questão... De fazer conta... Eu quero que você... Pelo menos... Analise um gráfico melhor... Do que era... Do que antes... Tudo bem? E aí... A gente pode começar a brincar... Entendeu? Assim... Isso aqui... É um caso... Específico... De... Velocidade constante... 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 Entendeu? E aí... Não tem muito o que fazer... Só... A única coisa que a gente pode avaliar... É essa questão da... Da inclinação... Ser crescente ou decrescente... E se ele está muito inclinado ou não... Acontece... Que... Você pode ter... Um carro... Não pega... Acelerando... Aí... Esse gráfico muda completamente... Por quê? A aceleração... É... Muitas pessoas... Tendem a achar que a aceleração... Ela é simplesmente para sair correndo... Entendeu? Para... Meter o pé... E voar com o carro... Mas... A aceleração... Ela... Basicamente... Ela tem o papel de mudar... A sua velocidade... E... Não sei... A nossa cultura... Como é uma cultura... Que na própria literatura... Acelerado... Tem a ver com ir para frente... Mais rápido... A gente não consegue entender... Muitas pessoas... Na... Na questão do português... Na questão da... Da fala... Não consegue entender... O que é... Por exemplo... Uma... Economia... De... Desacelerada... Basicamente... Por que eu estou falando isso? Porque... Acontece muito... No jornalismo... Atualmente... Que eles confundem... Certos termos... E a pessoa... Sei lá... A grande maioria da população... Que não tem estudo... Vai... Vai na... Na onda do jornalista... E não consegue compreender... Algumas coisas... Por exemplo... Eles falam assim... Ah... A economia da China... Está em desaceleração... Você pode ter uma... Economia em desaceleração... Porém... Essa economia... Ainda anda para frente... Né... Da mesma maneira... Que o seu carro... Quando você... Vê que o sinal está ficando vermelho... Se você der uma freada brusca... O seu carro... Ele não vai fazer igual... Os desenhos animados... Que... O cara está andando... Depois para... E cai para baixo... Né... Desenho animado é sim... Mas na prática... O seu carro está andando... E aí você... Ainda continua... Caindo... E andando um pouco para frente... Entende? Eu fiz aqui... Uma questão didática... Só para você perceber... Que... Vai começar a aparecer no gráfico... Essa questão... De curvas... Esse... Esse... Ir andando um pouquinho... Mais para frente... Vai aparecer... Graficamente... Como sendo curvas... Só que essas curvas... Podem ser... É... Para cima... Para baixo... A gente vai analisar um pouco... Essa questão... Tudo bem? Mas o que eu queria entender... O que eu queria falar contigo... É isso... Né... Nem sempre... De uma desaceleração... Quer dizer... Que a pessoa... Está andando para trás... Entendeu? Quer dizer... Que a velocidade... Dessa pessoa... É negativa... Que está andando para a esquerda... Entende? Isso tudo vai aparecer no gráfico... Né... Mas basicamente... É que o... O crescimento... Está sendo... O crescimento... De alguma coisa... Está sendo mais moderado... Eu acho que essa... Que é a... A melhor explicação... Enquanto que... Quando ele se... Quando se fala em aceleração... Né... Você está dizendo... Que... O... A... Sempre está tendo crescimento... Basicamente é isso...